Olá pessoal, eu sou o Leonardo da Cervejaria Faroeste e estou aqui para mostrar para vocês sobre os nossos equipamentos de chope, o qual você pode receber na sua casa, no seu bar, no seu restaurante. Aqui nós temos a chopeira nossa, que ela vem envelopada, protegida, sanitizada, prontinha para ser utilizada. E nós temos também o barril nosso, tem o cilindro de CO2 e o kit completo para extração do chope. Então eu vou detalhar cada equipamento para vocês saberem montar, saberem realizar o trabalho junto com o chope. Depois de você escolher o local para colocar a chopeira, uma mesa firme, ter energia perto, 220 volts, eu vou remover então o plástico para a gente estar fazendo o trabalho. Esse é o nosso kit de extração, que já foi aberto e veio devidamente sanitizado, onde nós temos a válvula, a extratora, a pingadeira, a mangueira para o chope e a mangueira utilizada para a extração do gás. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a sanitização do kit de extração. Utilizar uma solução de álcool 70 nas conexões e também nas mangueiras que vai ser utilizada. Agora a gente vai fazer a conexão da mangueira do chope, então que vai na parte de cima da válvula extratora. Após conectar a mangueira do chope, na parte superior, agora nós vamos conectar a mangueira do gás na parte lateral aqui da nossa válvula extratora. Agora eu vou mostrar para vocês a conexão do manômetro com o cilindro de gás. E para finalizar esse processo, você precisa firmar bem com uma chave de boca o manômetro aqui no cilindro do gás. Agora nós vamos mostrar o funcionamento do manômetro. Então aqui nós temos dois relógios. Um onde vai mostrar a quantidade que tem do gás no cilindro e o outro que vai mostrar a pressão que a gente vai utilizar no serviço do chope. O primeiro passo é fazer o fechamento dessa válvula aqui e vamos abrir todo o cilindro de CO2. Tem que abrir ele inteiro. Então a gente vai abrindo até chegar ao final. Depois a gente vai fazer a regulagem do gás. Estando aberto, a gente vai observar que tem gás aqui. Quando ele chega no vermelho, é que necessita fazer a recarga do cilindro de CO2. Então aqui demonstra que tem gás, então a gente pode continuar o serviço. E aqui agora a gente vai ver a pressão que a gente vai trabalhar. Então no relógio aqui tem PSI em bar. A gente vai utilizar a escala do bar para fazer o trabalho de extração. Aqui eu vou aumentando a pressão e vai subindo esse ponteiro. Até chegar para o serviço de extração de chope em 2,5. Então eu vou utilizar essa escala vermelha. Aqui eu vou verificar com a válvula de alívio. Então eu vou puxar ela um pouquinho para ver se o ponteiro está funcionando adequadamente. E vou deixar em 2,5 para fazer o serviço de extração do chope. Então estando regulado, agora eu posso dar continuidade ao próximo procedimento. Depois de devidamente sanitizada as mangueiras, então a gente vai fazer a conexão dela no manômetro. Lembrando que tem um engate rápido aqui. E a gente precisa deixar ele bem firme. E vai introduzir em torno de 1 cm. E depois a gente vai fazer a abertura dessa válvula e expulsar todo o oxigênio que contém nessa mangueira para poder fazer a conexão com o barril. Depois de remover todo o oxigênio da mangueira, a gente faz a conexão na válvula extratora. Então lembrando que é um engate rápido e vai encaixar 1 cm. E deixar ele bem firme, bem acoplado, para não ter vazamento e não perder CO2. Agora a gente vai fazer a conexão da mangueira na chopeira. Então essa chopeira aqui, a conexão é na frente e embaixo. A gente vai girar ela a 45 graus. E vai fazer a conexão da mangueira aqui no engate rápido. Aproximadamente 1 cm. E deixando bem encaixado, para não haver vazamento de chope. Agora a gente vai fazer a conexão da válvula extratora no barril. Então o barril vem devidamente lacrado. A gente vai romper esse lacre. Então vai remover. Vai utilizar o álcool 70 para sanitizar o barril. E também a válvula extratora. Após isso sanitizado, a gente vai conectar a válvula extratora no barril. Então o primeiro passo é fazer a purga do oxigênio que tem na mangueira antes de conectar no barril para mim não introduzir oxigênio dentro do chope. Primeiro eu vou expulsar esse oxigênio. Agora eu vou fazer a conexão no barril. Observar que ela tem um encaixe adequado para o barril. Essas duas laterais aqui vão encaixadas nessas duas peças aqui que estão esperando essa conexão. Tem essas duas peças aqui que encaixam adequadamente na extratora. E a gente vai aproximar elas, fazer a conexão e depois girar para a direita até ter um aperto moderado. Agora a gente vai plugar o barril. Então eu vou apertar a válvula aqui e vou direcioná-la para baixo para empurrar o chope. Antes de ligar a chopeira, a gente vai fazer a purga do produto sanitizante que tem dentro dela. Aqui a válvula de regulagem da vazão da torneira. Então eu vou abrir ela um pouco para ter uma boa vazão aí do chope. E vou puxar a torneira toda para frente para sair o líquido sanitizante até aparecer o chope. Então agora está saindo o líquido e agora está saindo o chope. Então eu deixo sair um pouco mais. Depois de fazer todo o processo de remoção do produto sanitizante e retirar o chope, só agora você vai ligar a chopeira na tomada. Então após eu conectar a chopeira na tomada, eu vou esperar de 3 a 5 minutos, que daí ela vai desligar, que ela já refrigerou o chope que entrou nela. Eu vou fazer a regulagem da torneira. Então eu vou puxar tudo para frente e vou regular aqui na lateral mais ou menos velocidade de saída do chope. E eu vou regulando ela aqui. Aumentando ou diminuindo, com a vazão que eu quero. Agora a gente vai fazer a extração do chope. Então com 45 graus o copo, vou puxar toda a torneira para frente para sair o chope. Então aqui a gente vai degustar uma neipa e depois, quando eu estiver chegando próximo a encher o copo, eu vou empurrar para trás a torneira e ela vai formar espuma. Aí pronto. E agora é só degustar. E agora é só degustar.